A entrevista de apresentação do atacante Wallace Pernambucano Primeiramente Wallace, seja bem-vindo ao Santa Cruz Que você tenha uma carreira como você já tem na sua carreira Diversos gols marcados que você também consiga repetir aqui Vestida camisa do Santa Cruz E pra começar, queria saber Wallace, como foi que você recebeu essa conversa Pra acertar com o Santa Cruz E o que representa pra você saindo da Mata Sul de Pernambuco Aqui na cidade de Escada, com o sonho de jogar futebol E hoje, já com muita experiência na carreira Poder realizar o sonho da sua família, do seu pai De vestir a camisa do Santa Cruz Quando eu recebi a notícia do Santa Cruz pra vir pra cá Recebi com o maior carinho, né? E era um sonho do meu pai e da minha família Que eu jogasse no Santa Cruz E também meu, né? Um time de tanta tradição igual o Santa Cruz E venho pra cá focado pra, se Deus quiser, a gente conseguir o acesso à Série C Você tem um... Vem de uma ótima média de gols na sua carreira Também, inclusive recentemente também E sempre foi um jogador que gosta de balançar a gente Como é que você lida com essa confiança Que o clube e a torcida do Santa Cruz estão depositando em você também Pra ser um jogador que vai ajudar nessa questão de fazer gols? Tenho que lidar da melhor maneira possível, né? Trabalhar forte, feito eu sempre trabalhei em todos os clubes que eu passei E trabalhar mais forte aqui no Santa Cruz Pra que, feito eu frisei, a gente possa balançar as redes E, se Deus quiser, no final do ano conseguir o acesso Certo, você tem um porte físico que te ajuda na sua posição E não é à toa que você até a prioridade de tanque também Mais um ponto positivo pra você nessa briga pela Série C e ajudar o clube a brigar pelo acesso? Com certeza, sabemos que a Série C é um campeonato muito difícil Onde a força física prevalece muito dentro de campo E vou trabalhar mais forte ainda pra que em cada jogo a gente possa se dedicar mais pra sair com a vitória Se você pudesse deixar um recado hoje pra torcida do Santa Cruz A torcida, de certa forma, tá na cobrança, tem a razão de cobrar E também, assim, na questão de apoio pra o próximo jogo já Mesmo que a distância, mesmo que ainda não esteja presente aqui no estado do Aguda Mas o quanto é importante o apoio pra essa partida e também pra sequência da Série C? O que eu quero falar pra torcida é só uma coisa Que confie no trabalho do professor, no trabalho do elenco Vamos dar o nosso máximo dentro de campo pra conseguir as vitórias E só assim, as vitórias vindas, a nossa torcida vai chegar junto também